Eu lembro que pra você nada tava bom E quis me desmerecer, mas tá tranquilão Agora tô no meu adianto E você vem falar que me ama Sai dessa parada e mentira E não vem achar que me engana Porque eu tô tranquilão Tô curtindo o bailão Com um copo de uísque na mão Vendo elas indo até o chão vai Porque eu tô tranquilão Tô curtindo o bailão Com um copo de uísque na mão Vendo elas indo até o chão vai É só bumbum no chão É só bumbum no chão Só bumbum no chão Vai, vai, vai Só bumbum no chão É só bumbum no chão Só bumbum no chão Vai, vai, vai E depois que eu fiquei solteiro Pode ir pra que eu não perdi nada Só gente com meus parceiros Rodeado de gata Sempre mandando o som Que as menina dança Esse raga é do bom É o L, K, O, N que manda Porque eu tô tranquilão Tô curtindo o bailão Com um copo de uísque na mão Vendo elas indo até o chão vai Porque eu tô tranquilão Tô curtindo o bailão Com um copo de uísque na mão Vendo elas indo até o chão vai É só bumbum no chão É só bumbum no chão Só bumbum no chão Vai, vai É só bumbum no chão É só bumbum no chão Só bumbum no chão Bumbum no chão DJ Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas Fá, 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 Fá Fá, Fá, Fá Fá, 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 Fá Fá, 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 Fá Fá, 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 Fá Fá, 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 Fá Obrigado.